Música Olá pessoal, eu sou a Vivi do canal Brincadeira de França e eu apresento hoje para vocês mais uma ideia de decoração e hoje ela é feita com feltro são esses quadrinhos feitos com florzinhas de feltro as técnicas para as florzinhas são super fáceis de fazer além de decorar a casa, é uma sugestão super fofa para o dia das mães aqui já tem a minha homenagem à minha querida mãe, Dona Lizete, no seu dia parabéns a todas as mamães que assim como eu dedicam grande parte da sua vida aos seus filhos com muito amor tá bom gente? um beijo e assistam o vídeo até o final e se você gostou deixa lá um like que isso é muito importante para o crescimento do canal tá bom pessoal? beijo eu irei fazer um dos quadrinhos mas o porta-retrato eu utilizo a mesma técnica ok pessoal? as suculentas eu gravei um vídeo só com elas vou deixar a descrição aqui em cima tá pessoal? do vídeo com passo a passo agora eu vou fazer essa florzinha o molde está lá na fanpage de convivir essa florzinha é muito fácil de fazer eu fiz ela com 11 cm de diâmetro agora com o auxílio de um palito eu vou fazer o miolo com bolinhas de isopor de 15 mm vou cobri-las com floco color tá pessoal? é um pozinho aveludado ele dá um efeito super bonito no trabalho com a cola branca eu vou cobrir toda a bolinha e depois vou colocando aos poucos o floco convido vocês a se inscreverem no canal e ficarem por dentro das novidades que postamos por aqui semanalmente depois de cobrir bem a bolinha eu vou reservar ela e vou iniciar a nossa florzinha agora com a tesoura eu vou cortar ela internamente fazendo o formato de um caracol como se eu fizesse uma florzinha interna lá na fanpage eu já deixo ele com o molde já do corte como se faz o corte, tá bom pessoal? aqui eu fiz ele livre a partir daqui vai sair a nossa florzinha agora no centro, no miolinho eu vou colar aquele miolinho que a gente fez com isopor com um pouquinho de cola quente eu vou enrolando agora essa tirinha parece uma casquinha de laranja, né pessoal? tá super na moda agora fazer quadros, molduras com flores de feltro eu vou passando colinha ao longo dessa tirinha e vou enrolando ela na florzinha olha só que rápido ficou um amor, não é pessoal? é preciso fazer várias ó, essa, o miolo a técnica da flor é a mesma só muda o miolo eu já vou fazer uma com esse miolo agora ele é liso, tá? é o mesmo tamanho 18 cm de diâmetro eu peguei uma tira de outra cor pra fazer o miolo e eu vou cortar também por dentro fazendo um caracol como se eu estivesse descascando uma laranja eu dou um ajuste pra não ficar um bico quando eu for fazer a flor eu dou um ajuste ali onde eu fiz o primeiro corte lá também tem esse molde lá na fanpage de convivir tá bom pessoal? aproveita, curte a fanpage pra ficar por dentro das novidades lá tem todos os resumos dos nossos vídeos tem os moldes agora com aquela tirinha que eu cortei antes eu vou dando pequenos piques eu dobrei ela ao meio e vou dando alguns piques até formar o tamanho exato que eu quero esse miolo eu quero um miolo menor pra uma flor menor um miolo maior então eu fiz a olho eu não medi exatamente ali ali eu medi agora pra vocês terem uma ideia mais ou menos ela tem uns 6 cm de comprimento tá? agora eu passo uma colinha pra iniciar o nosso rolinho e vou colando a cola quente pra ficar bem firme o miolo da nossa florzinha eu posso deixar ele assim ou posso cortar as pontinhas é o que eu vou fazer como a outra agora eu processo o mesmo da outra flor eu pego o centro passo um pouco de cola prendo no meu miolo e vou enrolando enrolando devagarinho ajeitando a florzinha e ela já vai criando forma lembrando que o passo a passo da suculenta que nós iremos utilizar neste vídeo nesse quadrinho ele está no vídeo anterior eu vou deixar novamente o link aqui em cima pra vocês na descrição do vídeo também o vídeo já está longo eu não quis deixar ele ainda maior então eu fiz ele em dois passos tá bom pessoal? ó, mais uma florzinha pronta agora eu vou fazer alguns galhinhos com umas sementinhas tá? eu vou utilizar arame fita floral e o nosso floco de novo só na cor amarelo gema vou utilizar mais ou menos 10 centímetros de arame e começo a enrolar a fita floral tá? essa fita é utilizada pra quem trabalha com flores artificiais arranjos eu vou enrolando ela em todo o nosso arame eu vou utilizar novamente bolinhas de isopor de 15 milímetros tá bom pessoal? dobro ao meio eu deixei uma um pouco mais alta que a outra passo um pouquinho de cola e prendo na pontinha do nosso arame o mesmo processo com a outra bolinha vou cobrir elas com a cola branca e espalhar o floco gente esse floco eu lembro que teve uma época que o pessoal usava nas unhas é um pozinho aveludado tá? você vai encontrar ele em casas especializadas para artesanato acredito que vocês encontrem nesses locais tem gente que chama de veludo em pó também eu vou repetir esse processo três vezes tá pessoal? vou fazer três três conjuntinhos e aí eu vou recortar no feltro folhinhas pequenas para colocar nesses galhinhos se você ainda não é inscrito no nosso canal te convido novamente e ficar por dentro das novidades que nós postamos por aqui eu estou com um projeto super bacana agora de festa como montar uma festa gastando pouco breve estarei postando aqui no canal então te escreve tá bom pessoal? agora os quadrinhos eu comprei eu comprei algumas moldurinhas em MDF tá pessoal? mas para quem quiser fazer em porta-retrato fica super bonito tá bom? eu utilizei azul turquesa eu como a minha parede era branca pessoal eu resolvi fazer dessa cor mas se você tiver uma parede texturizada vocês podem fazer o quadrinho branco então depende muito de onde vocês vão colocar para combinar com o ambiente eu gosto muito de usar nos meus trabalhos a minha esponja de carimbo tá? esse é uma esponja de carimbo que está bem sequinha então eu só dou uma leve sujadinha eu sujo um pouquinho com a carimbeira o meu quadrinho eu já fiz em outros trabalhos quem me acompanha já viu que eu gosto de dar um pouquinho de efeito nos trabalhos com a carimbeira eu vou utilizar essas pedrinhas essas pedrinhas são argila expandida elas são super leves se fosse colocar pedra não iria dar certo tá bom? então você encontra isso em floriculturas agora começa a montar e vai da sua criatividade quanto mais florzinhas mais bonito vai ficar o trabalho e fiz florzinhas brancas com miolo azul aí estão as suculentas lembrando que está no vídeo anterior a este no porta retrato eu também colei uma pedrinha algumas florzinhas e coloquei a foto do dia das mães uma foto da minha mãe comigo e os meus filhos agora eu vou montar o outro eu fiz dois eu deixei o outro ao lado para mais ou menos harmonizar harmonizar eles olha só lindo né pessoal espero que vocês tenham gostado do trabalho do canal um beijo grande pessoal até a próxima valeu tchau